Por isso que eu digo, Janão, a gente fazia as brincadeiras como qualquer jovem faz. Agora, era um tipo de brincadeira passadia, não era vandalismo. Não era agressivo. Não era agressivo. Era brincadeira de jovem. Eu imagino que tem que contar essas histórias dos alunos da fundação aqui na cidade, além de pôr-me das galinhas no cinema. Ah, mas as coisas gostam. Tem? Tem mais histórias aí? Eu uma vez viajei em excursão daqui para Viçosa. Nós fomos com um grupo daqui, fomos a Viçosa visitar a faculdade de agronomia. Então, à noite, o pessoal foi ao baile, eu também fui, né? Mas eu voltei mais cedo, deitei e dormi, né? Quando fui lá de madrugada, chegou um na minha cama. Demais, demais, demais. Falei, o que foi? Olha, eles queriam te acordar, não deixei não, viu? Eram garotos inteligentíssimos. E dentro desse sistema, a coisa era uma coisa fantástica. Por exemplo, os filhos de Miguel Arraes, o computador, aquele menino, o computador, que era de Recife, aquelas crianças abriam a boca para falar política. Eram verdadeiras aulas, verdadeiras conferências de nacionalismo e de política. Conhecia muito. Conhecia profundamente. Eu sempre falei, isso daqui é escola para professor. Porque o professor que tivesse talento, ele em dois anos, ele amadurecia cinco. Aprendia para cinco anos para dar aula em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Porque ele estava preparado disciplinarmente, amadurecido, viu? Colégio Nova Primo da Fundação Letúrio Vargas. Eu vi que vocês tinham cinema lá também, né? Tinha cinema, é mesmo. Nós tínhamos, hoje, vocês chamam de supermercado. Na época nós tínhamos um armazém, né? Armazém. Você comprava tudo que queria lá dentro. Ah, tinha um armazenzinho. Só anotava e depois descontava no seu salário. Nós tínhamos telefone de graça. Nós tínhamos barbaria, nós tínhamos enfermaria, com médico, com dentista. Eu vi lá também. Maria, boa morte. Nós tínhamos banco escolar, nós tínhamos a superintendência administrativa. Tinha cantinas. Você tinha uma estrutura. E toda a refeição também, né? Você tinha uma estrutura que fornecia ao aluno o almoço, o café da manhã, o almoço, a volta de nove horas, você tinha um lanche. Depois você almoçava, à tarde você tinha lanche e voltava à noite, jantava e antes de dormir ainda tinha um lanche. E o colégio era privado? O colégio era privado. E era caro na época? Olha... Era caro o colégio? Eu não sei se... Porque na verdade ali a gente tinha o bolsista, que era o pobre que não pagava, como eu fui, e você tinha elite, né? Filhos de ministro. Você tinha uma elite, você tinha alunos. Para você ter uma ideia, nessas descidas, que a pessoa descia e ia para casa, tinha alunos que iam para os Estados Unidos e voltavam no domingo. Entendi. Entendeu? Você vê o poder aquisitivo. Antes de um poder aquisitivo, o que acontecia naquela época, era o seguinte, o Brasil não tinha colégio de nome, a não ser o Pedro II. No Rio de Janeiro. E o colégio no Afriburgo. Somente o Brasil. Nós não tínhamos nas localidades, por exemplo, Castelo, lá no Ceará, vamos dizer, em qualquer outro estado, como tinha alunos do Amazona, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, nós tínhamos colégios de todos os estados. Então, nesses estados não tinha colégios assim de nome. Então, o que a elite brasileira fazia? Eles traziam seus filhos e entregavam ao colégio e sabia que seu filho ali ia ter uma educação de qualidade. E Edmar, ele... Então, ele não importava o quanto ele ia pagar. Entendi. Ele queria que o filho dele tivesse uma escola de qualidade. E ali começava desde que serve até a formação. Ali nós tínhamos a escolinha que era específica para os filhos de professores. Que fazia o papel da creche, da alfabetização. A escola primária. Atendia apenas a clientela dos professores e funcionários. Inicialmente, né? Inicialmente. Mas se eu quiser mandar um filho no colégio, a partir de que idade? Aí, a partir daquela época, era dos sete anos que começava a estudar o ginasial. Bem cedo. É, mas o ginasial naquela época é a partir dos sete anos. Mas os filhos, o Guiauzinho Arraes, da TV Globo, ele dos irmãos era o Caçulinha. E ele era do admissão. Ah, ele vinha pela admissão. Não era que tinha a turma da admissão. Então, vinha fazer a admissão, que aí ele entrava com seis anos de idade. É. Depois entrava para o ginasial com sete anos de idade. E aí, ia até o ensino, segundo o científico naquela época, até o final. Certo. E o professor, assim, vocês estavam falando, vocês eram um full time. Também era um professor bem remunerado na época. Muito bem remunerado. Só vou te dar um exemplo. Eu, quando vim da aula, eu era professor efetivo no Espírito Santo. Eu era bancário. A minha esposa era professora efetiva. Nós tínhamos três cargos no Espírito Santo. Eu vim para cá, tinha uma casa para morar e ganhava um salário que era maior do que tudo isso lá. Quer dizer, você foi aluno, depois voltou e foi admitido. Eu me lembro, em pleno carnaval, eu recebi um convite que ia ter uma prova no colégio de Nova Friburgo. E me colocaram, você quer fazer essa prova? Eu era casado de novo. Aí, virei para a esposa e falei, você quer dar um passeio no Nova Friburgo? Ela falou, bom, tá bom. Viemos para Nova Friburgo. Nos hospedamos aqui na cidade e eu fui para lá fazer a prova. Primeiro fiz uma prova escrita. E aí, marcaram com antecedência de 24 horas. Quer dizer, amanhã você vai dar uma aula. Eu falei, tá bom. A aula para mim é mole, né? Vou dar uma aula. Mas não sabia eu que estava sendo preparado para mim, né? Quando eu chego na sala de aula, não tinha aluno. Estava sentado na primeira cadeira. O professor Maurício, que era o diretor, e o professor Jaider, que era o coordenador. É. Ele falou, pode começar a sua aula. E eu, na hora, tremi um pouco. Matemática. É, matemática. Na hora, eu tremi um pouco. Falei, mas você ia lá o que Deus quiser e fui. E entre um grupo de professores que estavam fazendo a prova, eu fui escolhido na época. Mas era, passava um perrengue para entrar lá. Não era fácil, não. É, eu acredito, né? E mesmo assim, eu entrei no primeiro ano como estagiário. Passei o ano inteiro na condição de estagiário. Comumente, eu estava dando aula de matemática e, de repente, a porta abria e entrava dois, três professores e sentava lá no fundo da sala. Imagina se a sua aula não tivesse sido preparada. Imagina. Aí, quer dizer, você continuava a sua aula, né? Você podia estar tremendo lá, né? Mas não tem que ir, né? Durante um ano, você já era avisado que isso ia acontecer. Então, você já esperava. Uma hora para outra, acontecia. E aí, assistia a sua aula toda. Terminava a aula, ele me levava para uma sala e aí orientava sobre a aula que eu dei. Aí, eles diziam, olha, você podia ter feito dessa maneira, dessa maneira. O quadro, você podia ter usado o X, tal, assim. O quadro tinha que ser dividido com giz colorido. Você tinha, eles analisavam o seu quadro, viam o que que estava certo, o que estava errado. O seu comportamento junto, o aluno, tudo era analisado. Você imagina, é como um médico fazendo residência hoje. Naquela época, tinha que ir àquela época. Era um ano, eu vou dizer, um ano de residência. Eu até discuti isso muito quando estava na frente da educação no município. Eu sempre discutia que o professor brasileiro deveria ter um período de residência. Porque as faculdades, elas não preparam... Para a prática. Para a prática. Elas preparam na teoria. Mas na hora da prática, você peca. Você vai aprender apanhando o tempo inteiro. E se você tivesse esse período de residência, que lá eles chamavam de estágio, você ali tinha todos os recursos possíveis. Inclusive, você preparava a sua aula, ensaiava a sua aula, junto com o chefe de disciplina. Quer dizer, ele te preparava, você dava a aula, ensaiando com ele, a aula que você ia dar no dia seguinte. E mesmo assim, a sua aula era assistida e ainda tinha uma crítica em cima. Você imagina o quanto se aprendia durante um ano. Era bem seletivo mesmo. E você quer ver uma coisa? Nós recebíamos do Brasil inteiro e da América Latina também, professores para fazer estágios. Até com doutorado, com mestrado e doutorado. Eles ficavam encantados com o sistema didático nosso, ousado, junto com os alunos. Era uma coisa diferente. E nós éramos forçados a nos preparar para dar aula para esse povo. Justamente, a gente dava aula para eles. Agora, os colégios privados daquela época, tradicionais, tipo assim, o colégio Anchieta, o colégio das irmãs, eles tinham essa divisão entre masculino e feminino. A fundação, desde o início, já começou mista. Mista. Mista, só o semi-interno. Ah, só o semi-interno. O internato era só masculino. Isso nunca teve problema na época? Não, é por isso que eu digo, o colégio tinha... Saíram muitos casamentos, né? É, o colégio tinha uma orientação tão forte que isso tudo passava praticamente despercebido. Quer dizer, o respeito era muito grande. É porque essa coisa intimista que vocês tinham, né? O respeito, quer dizer, você não tinha racismo, você não tinha preconceito de nada, entendeu? Você era orientado, porque em todas as turmas, como aluno, nós tínhamos o professor orientado. Inclusive, o meu orientador era o professor Chianca. Ele foi o orientador da minha turma durante um longo tempo. Quando você entrava no colégio, você sentava junto com o orientador, ele fazia uma ficha com todos os seus dados, suas aspirações, seus problemas. Então, o orientador sabia tudo a respeito de você, da sua família, tudo. Só que ele não confessava isso para ninguém. Isso era uma situação entre o aluno e o orientador. E aliás, do orientador também com os alunos, né? Então, o que esse orientador fazia? Esse orientador se reunia com os professores da turma e ali ele discutia os problemas de cada um. Então, quando o professor entrava em sala, ele já sabia todos os problemas que tinham ali e de que maneira ele podia tratar cada tipo de problema. Então, por isso que eu digo, o colégio mantinha uma unidade tão forte que essa parte de preconceito, de masculino e feminino, isso não existia. E lá, vocês tiveram problemas com drogas, alunos com drogas? Não, aí o que eu digo, o colégio teve duas etapas distintas. Quer dizer, até a época que eu estudei, e acredito que ainda foi além, eu saí de lá em 63, e o colégio, acredito que até os anos 70, né? Quando ainda o colégio, era um colégio que para entrar realmente tinha que ser muito equilibrado, o aluno tinha que ter equilíbrio, tinha que ser de família bem constituída, enfim. Era uma situação. A partir de algum, depois do ano 70, começou a modificar aquilo que eu falei anteriormente. Quer dizer, as cidades começaram a ter escola já um pouco mais seletiva, né? Então, no Rio de Janeiro já passou a ter melhores de escola, como no Espírito Santo também. Então, essa ideia de trazer o aluno para cá já começou a ficar diferente. Então, se o aluno tinha uma boa escola no seu estado, ele já não vinha para cá. Então, o colégio começou já a aceitar um outro tipo de aluno. E nós chegamos, no final, a aceitar alunos problemáticos. Realmente, nós trabalhávamos com alunos com problema de família, com problema de droga, e conseguíamos ainda fazer um bom trabalho. O colégio ainda conseguia fazer um bom trabalho, mesmo com esse tipo de aluno. Quer dizer, o colégio começou a mudar a sua característica. Ao invés de ser uma escola de elite que trazia só aquela elite realmente selecionada, nós passamos a trazer alunos problemas... A partir da década de 70. Foi a partir da década de 70. Nós tínhamos um resultado excelente. Nós tínhamos ainda um resultado excelente. Mas aí tínhamos muitos problemas. Aí o colégio já tinha muitos problemas. Drogas e álcool também, né? Nós aí passamos... Foi aí que surgiu, inclusive, na cidade, alguns quebra-quebra, né? Brigas. Aí que talvez nessa época que você conheceu o aluno de fundação, que realmente trazia uma fama. Sim. Né? De brigar. Já foi no final do colégio. Eu me lembro passando assim na rua, né? Peguei essa época aí. Já foi esse final. Realmente... Não passava, não morava na generosão, passava o ônibus da fundação, você tinha que se esconder. Nós tivemos... Você sabia que ia jogar coisa pela janela? Ali no Ribeiro de Almeida tivemos quebra-creva ali, com o aluno batendo até em polícia. Foi realmente... Nos jogos... Jogos estudantis. Estudantis. Realmente... Uma rivalidade com o Chieta também, com o colégio estadual, né? Nós tínhamos uma rivalidade, aliás, uma rivalidade com a cidade, desde a época que eu estudei, existia, né? Agora... Porque como o colégio trazia alunos realmente do Brasil inteiro, você sabe como são as garotas, dá preferência ao aluno de fora, né? Então nós tínhamos realmente uma rixa, a cidade tinha uma rixa com a gente muito forte, e a gente acabava conquistando as meninas da cidade, né? Ai, o que aconteceu? E só melhorou esse problema de rixa na cidade, quando o professor Amaury, juntamente com o Elzayek, Dr. Humberto Elzayek e o Jamil, eles pediram ao Amaury para ceder professores para o estadual. Você chegou a lecionar lá? Eu lecionei lá também, Castilho lecionou, todos os professores. Então, nós passamos a dar, modéstia à parte, um nível de ensino muito bom para esses alunos, e conquistar, pela nossa experiência, conquistar a simpatia deles e o respeito. Então, na hora daquela briga toda, quando eu chegava, eu disse, professor Jordão está aí, eu já chegou aí aí, ou para, vamos parar com essa briga. Isso parava com a briga. Aí sim, vocês começaram a interagir um pouco mais com a cidade. A interagir com a cidade, é. Porque até então vocês eram uma ilha, né? Um estado dentro de um estado. Justamente, é. Porque inicialmente nós tínhamos educação exclusiva, você ficava lá em cima, realmente, cuidando muito exclusivamente do prédio. A gente era proibido de trabalhar fora. Um ou outro tinha autorização, por exemplo, eu consegui autorização porque o Ministério da Educação me requisitou. Eu só consegui no final, já. É, ele me requisitou para trabalhar no Ministério da Educação, dentro de implantar aquela filosofia que eu instituí no artigo 7 da lei 5.692. Então, já era conhecido e também me levaram para o Instituto Vila-Lobos. Viu? Instituto Vila-Lobos. Eu olhei lá há algum tempo, levei o Castilho comigo, levei Jorge Abib comigo, levei uns dois ou três professores. Aí já começou a melhorar a coisa. Agora, vocês acham que esse modelo de educação do Colégio de Nova Friburgo hoje seria possível? Seria possível nos termos atuais? Eu acredito que possível é, só que hoje ficaria muito caro. Muito caro. Hoje seria inviável, acredito, financeiramente. Agora, o poder... Naquela época era caro, mas ainda era possível. É, naquela época dá, porque você tinha uma elite que pagava. E o Colégio também, na época, é bom que se diga, o Colégio tinha muito patrocínio da Unesco, de outras situações. Havia entidades, não só no Brasil, como fora do Brasil, que ajudavam a Fundação Iturubarga. A POR, o Berkian também, a POR. A Fundação Carlos Berkian, era parceira? Era parceira. A Unesco ajudava. Então, havia um financiamento de fora, ajudando a Fundação a fazer aquele trabalho. O que atrapalhou, realmente, o Colégio de Nova Friburgo, foi a Revolução. Porque a Revolução, a Revolução achava que nós estávamos preparando uma elite intelectual para combater a Revolução. Pelo contrário, nós estávamos preparando nossos alunos para a vida. Não tinha nada disso. Preparando para a vida. Então... Vocês tiveram problemas com o C64? Tivemos, tivemos. Que tipo de problema? Problema de professores, caça-bruxa. Eu, por exemplo, eu, como fui da Marinha, tive a felicidade de ter uma grande amizade dentro da Marinha e ser chamado na veste e tirar vários colegas, porque meu nome estava no meio também, como subversivo perigosíssimo. No Sanatório Naval? No Sanatório Naval. E era o Dr. Mário Gregg, que deu o Zuteia. É uma pessoa maravilhosa que evitou de transformar aquilo, não sei em quê. Quer dizer que, então, vamos colocar... Quer dizer, a partir de 1964, o colégio começou a sofrer um certo tipo de pressão, que vocês eram... Mas a mudança maior foi a partir dos anos 70, realmente... Você acha que foi o aluno? Com a mudança, inclusive, da Lei de Diretrizes e Base, que obrigava a ter o ensino profissionalizante, e aí foi um grande erro também da própria lei, porque mudaram a lei, mas não criaram a estrutura suficiente. Então, a partir de segunda-feira, todos os colégios têm que ter curso profissionalizante. Só que você não tinha preparado o professor, não tinha preparado a sala, não tinha preparado nada. Mas vocês tinham isso, né? Quer dizer... E nós tínhamos isso. Mas você era obrigada a seguir aquela nova lei. Então, aí começou já a interferir no trabalho que a gente fazia, né? Antes nós já tínhamos, que tínhamos um curso de secretário, lembra-se? Ah, lá tinha. Aí, quando entrou a lei exigindo profissionalismo, nós tínhamos muita coisa. Mas o negócio foi o problema político da Revolução. O medo que a Revolução tinha daquele colégio no Afregulador. O que era diferente, né? E o diferente incomoda, né? É. Vocês tinham pessoas que ficavam lá? Vocês sentiram um ambiente diferente a partir do golpe de 64, assim? Ah, eu não senti. Eu, em 64, não estava ali. Quer dizer, nesse período eu tinha voltado para o Espírito Santo. E o senhor, professor, você sentiu o crime apesado? O crime muito apesado. Inclusive, no dia que... Quando ia instalar a Revolução, é certas coisas que a gente não deve falar. Mas, então... Mas agora você pode falar, né? A gente já sabia de muita coisa. Inclusive, o Olímpio Mourão Filho levou o neto dele para estudar comigo lá na Fundação Getúlio Vargas. Ele era militar. Ele era militar. Foi o homem que levantou a Minas Gerais para a Revolução. Que marchou até perto de... Ele era o terceiro exército, né? É, o terceiro exército, até a divisa. E, lá para as estudantes, eu recebo no colégio o Olímpio Mourão Filho, procurando pelo professor Paulo Jordão, no dia de subida de aluno. A Mauri mandou me chamar. Aí ele falou, sou o general Olímpio Mourão Filho. E eu falei, pô, o que é que eu fiz? Tá preso. O que é que eu fiz? Ele falou assim, olha, segundo fulano de tal, meu amigo lá em Belo Horizonte, falou muito bem de você, do seu trabalho aqui, do professor Amauri, essa coisa toda, e eu estou trazendo o meu neto para entregar em suas mãos. Falei, ótimo. Nos tornamos amigos e tudo. Naquele dia saímos até para almoçar. Aí ele tinha chegado com a limousine, com mais dois carros de batedores, né? Aí fomos almoçar na Majórica. E lá batemos papos. Aí ele falou que a decepção dele já começava pelo regime militar, né? Que ele aderiu àquele movimento. Mas é uma pessoa magnífica. Mas eu sei, aí foi um caso pessoal, mas de qualquer forma, a partir desse golpe de 64, o colégio passou a ter... Mudou assim? Mudou. De vez em quando nós recebíamos uma visita inconveniente. Como foi, por exemplo, quando o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, fugiu. Ele estava preso e ele fugiu. A primeira coisa que eles fizeram foi mandar um jipe com o coronel, com o major, tenente, sargento, todo mundo com metralhadora para a Fundação Getúlio Vargas, porque os três meninos, o Miguel Arraes, estudavam com a gente. E eu era o coordenador. Era responsável por eles. e quando eles estavam, quem iam falar com as crianças, eu falei assim, não, o coronel, o senhor vai me desculpar. O senhor vai criar um problema que são três jovens, não estão sabendo nem o que está acontecendo no país e o senhor pode até traumatizá-los. Eles não sabem de nada. Como eu não sei, hein, professor Amaurista? Aí, o senhor major já estava todo irritadinho comigo. O coronel falou, peraí, o professor Jordão está falando uma coisa certa. Professor, dá o dito pelo não dito, coisa e tal. Aí, desceram, eu fiquei, Amaurista, puxa vida, que prestígio que você tem. Eu não tenho prestígio nenhum, Amaurista. porque eu fui incisivo e ele gostou da minha atitude. Isso não é didático, isso não é pedagógico e psicologicamente, isso é um perigo para essas crianças. Eles respeitaram, respeitaram. Tinha incidentes como esse, né, desde de vez em quando lá, né? É, uma coisa meio, meio zoada. Tem professor detido, sim, o senhor falou que alguns estavam na lista lá, né? Mas aí, graças a Deus, saíram, não, não houve nada. Não houve não. porque era mais dedo duro da cidade, indicando. Eu não gostava de Edmar, e Edmar é perigodíssimo. E foi o que fizeram comigo, eu estava três vezes, como elemento comunista perigoso. e como a pessoa encarregada da lista, se eu não te conhecesse, porque fomos grandes amigos, uma maravilha, viu? Eu, eu nem ia acreditar também nisso aqui, não. Quer dizer, muito, muito disse, me disse, foi que deixou o colégio numa situação é um pouco difícil, viu? Mas, não houve aquela perturbação, mas o que eles fizeram foi cortar a verba do colégio, tudo isso. começaram por esse lado, tirar a verba, já cortando, né? E aí começaram a secar as fontes de fora, principalmente, começaram a secar, né? E nós estávamos formando uma elite para combater a revolução. Foi quando eu falei, não, nós preparamos nossos alunos para a vida, para a vida. Se o senhor ficar aqui uma semana dentro do colégio, o senhor não vai acreditar no que estou te dizendo. No caso, pelo que vocês estão me falando aí, fica parecendo, quando a gente fala de recurso, que para manter uma estrutura como o colégio de Nova Friburgo, né? Esses convênios e tudo, precisava, né? De um recurso financeiro. Aí vocês estão falando, a partir do golpe, as coisas começaram a mudar e vocês começaram a perder esse recurso. A gente pode estabelecer uma relação de causa e e efeito do declínio do colégio? Eu acredito que sim. Começou com uma questão política, mesmo que seja pequena. Com o próprio desenvolvimento do país, a coisa... Começou com uma percepção política, vocês não queriam um... Porque ali era um canto das ideias, do pensamento líquido. Isso incomodou o governo militar. Incomodou. Incomodou bastante. Eu acredito que de lá para cá a coisa foi caindo, 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 não se deram. A gente tem que fechar o colégio. E aí o colégio começou a funcionar no vermelho. Quando vocês tiveram que admitir, não podiam ter mais critério com relação ao... É, porque a própria fundação chegou à conclusão de que não podia, porque naquela época a gente não... Porque mudou tanto o dinheiro que a gente não sabe... Mas naquela época estava em torno de quase um milhão por mês de prejuízo no vermelho. Então aí não tinha saída. A fundação tinha que realmente cerrar as atividades. Não tinha de onde tirar recursos. Nós na época até sugerimos uma série de situações para salvar o colégio. Você, por exemplo, trazer alunos. O melhor aluno de cada cidade, que as prefeituras, por exemplo, bancassem o melhor aluno do colégio X e mandasse para cá com o bolsista. Quer dizer, seria uma forma de se criar... Quer dizer, o colégio manter o seu trabalho, mas financiado pelas prefeituras do Brasil inteiro. de repente seria um caminho interessante para as prefeituras que ia premiar o melhor aluno da cidade mandando para a fundação Returo Vargas e a fundação continuaria trabalhando. Mas a ideia, apesar de boa, não vingou. Até porque também você falou, Edmar, vocês perderam esses recursos por conta de inicialmente uma possível perseguição política que redundou numa falta de recursos financeiros. E também você falou que no Brasil passaram a ter bons colégios de referência. quer dizer, os pais não tinham aquela necessidade de deslocar o seu filho para Nova Friburgo para estudar. Podia ficar lá na sua cidade. Então, começou a haver uma diferença no comportamento dos próprios brasileiros. aí, realmente, a situação ficou complicada. E no momento em que o colégio passou, nos últimos anos, de internato para só sem internato, aí acabou o colégio. Acabou. Porque aí a filosofia do colégio foi exterminada. Porque todas as características dele eram características de internato. Até pela localização. Quem conhece hoje o colégio em Nova Friburgo sabe que o acesso é difícil. Então, ele funcionava muito bem como internato. Mas como semi-internato... Em que ano ele passou para ficar só como semi-internato? Eu acredito que foi nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos. Isso é o... Já estava realmente em abaclo. Eu acredito que foi em 75 que ele já passou. Pessoa de 77, não foi? Foi em 77. Eu acredito que em 75 ele passou para semi-internato. Ele acabou com o internato. Então, nós ficamos com aquilo lá ocioso. Aquele enorme prédio ocioso. Aí, aqueles programas também de aperfeiçoamento dos professores já não eram o mesmo porque não tinha mais internato. Então, o colégio começou a acabar ali. Então, todos nós, inclusive, nessa época foi que eu me dirigia ao professor Mauri e pedi para que ele me liberasse para trabalhar num colégio na cidade. Falei, o professor o colégio está nessa situação, a gente está sentindo que vai encerrar e eu, como tenho dedicação exclusiva, sou obrigado a trabalhar só aqui. Mas eu queria que o senhor permitisse que eu trabalhasse em outro colégio. Ele falou, perfeitamente, você pode... E aí eu fiz concurso para o Estado com a permissão do professor Mauri. Porque ele também já tinha sentido que não ia mais. Ia dar. Ia fechar mesmo. o mais curioso é que, apesar de tudo, o colégio de Nova Friburgo até hoje deixa uma memória. Deixa uma memória. O colégio, eu diria... 7 de setembro, por exemplo, lá. 7 de setembro é o que caracteriza realmente o que foi o colégio. Eu diria, Janaína, que o colégio marcou de forma muito segura todos que por ali passaram. Eu acredito que não exista nem aluno, nem professor que não se lembre com muita saudade do que foi o colégio de Nova Friburgo. Eu acho interessante que algumas pessoas me ajudaram quando eu estava fazendo a elaboração do programa e tal.